Ei, João, o Zé também Não precisa mudar, como adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras, pra quem muda mais Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo Deixar tudo do seu gosto Sem mudar nenhuma mágoa, sem cobrar nada Se eu seguir no final, fica tudo bem A gente se ajeita numa pequena Tudo que faz poema de curva de amor Então você adorrece, meu coração adorrece E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então você adorrece, meu coração adorrece E a gente sempre se esquece de tudo o que passou E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então você adorrece, meu coração adorrece E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Então você adorrece, meu coração adorrece E a gente sempre se esquece de tudo o que passou E a gente sempre se esquece de tudo o que passou E a gente sempre se esquece de tudo o que passou